No aeroporto de Sana, no Iêmen, vários veículos da Embaixada dos Estados Unidos foram apreendidos em movimento não planeado, quando embaixador e diplomatas deixavam o país na quarta-feira por razões de segurança. Os Estados Unidos, Grã-Bretanha e França fecharam as suas embaixadas e retiraram o seu pessoal. A capital está incluindo o aeroporto sob controle dos combatentes siítas UTI, que invadiram Sana em setembro e tomaram formalmente o poder na semana passada. A aliança diplomática de longa data entre Washington e Sana está suspensa já esta quinta-feira, poucas horas depois da Organização das Nações Unidas ter advertido que o país está à beira da guerra civil, os combatentes ligados à Al-Qaeda declararam guerra às milícias siítas UTI.